Música Agora eu converso com o professor Nelson Barrizelli, que nos ajuda bastante nesse ranking há muitos anos. O professor é um consultor, mestre, doutor em economia e finanças e conhece profundamente esse setor. Até porque ele acompanha as viagens dos atacadistas pelo mundo e sabe até como funciona isso no mundo inteiro. Professor, esse ranking foi um ranking feito num período difícil do Brasil, mas ele apresentou uns pontos positivos que a gente destacou nesse trabalho, não foi? Foi sem dúvida alguma. A situação é uma situação complexa, mas nós vimos crescimento tanto dos canais de distribuição que são atendidos pelo atacado, como um crescimento do atacado, além daquilo que poderia se esperar numa situação como essa. O que a gente pode destacar? Porque esse ranking a gente até mudou, vocês vão ver a revista aqui, olha a revista, vou mostrar agora. A gente fez algumas mudanças, né professor, que foram as tabelas e a gente se debruçou bastante nesse trabalho, professor, até esteve conosco várias vezes para entender, para fazer um trabalho bem feito. Professor, o que a gente destaca positivamente? Basicamente, eu acho que o que nós vimos é a maneira pela qual o atacado está se distribuindo no Brasil. Nós vimos crescimento na região centro-oeste, crescimento na região nordeste, o que são excelentes notícias, porque na região centro-oeste, apesar de toda a crise, ela cresce em função do agronegócio, e na região nordeste, apesar de toda a crise, o trabalho social que o governo tem feito tem dado resultado. Então, esse aspecto de por onde o atacado está caminhando, eu diria que ele está caminhando justamente para as áreas que ainda não foram atingidas muito fortemente pelo setor, pela economia, pela situação econômica do país. Agora, eu acho que tem algumas questões que têm a ver com o interior do setor em si. Por exemplo, o atacado, ele se organizou melhor internamente. O atacado, ele demonstra, por exemplo, uma confiança muito interessante no futuro. Acham que vão vender mais, acham que vão um bom número, pelo menos. Não estão pessimistas, né? Não estão pessimistas, acho que terão mais lucratividade. Eu acho que tudo isso é resultado de trabalhos que vêm sendo feitos ao longo do tempo e que redundaram em uma excelência operacional maior por parte dos atacadistas e distribuidores. Eu acho que esse é um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse ranking. O ranking Abade News completa, neste ano de 2016, 22 anos. São 22 anos de publicação. E eu vou conversar agora com o presidente da Abade, José do Egito, que eu vou perguntar o que todo mundo pensa. Este ano superou a expectativa? Analisando o cenário brasileiro, até que sim. Porque se você for ver com o PIB negativo que o Brasil está, nossas empresas cresceram nominalmente esse número. Então, não é que seja um número para comemorar, mas é um número para a gente estar convencido que a gente está acompanhando e sabendo trabalhar nesse cenário atual. Analisando o setor, presidente, podemos dizer que o setor hoje está amadurecido? Com certeza. Você vê que pelo número de respondentes do ranking, todo ano vem crescendo. Então, isso mostra que o atacado quer aparecer, quer mostrar, quer ser visto, sendo reconhecido pela prestação de serviços que ele faz. O ano de 2015 foi muito difícil para todos os setores, não só foi para o nosso setor, mas fez com que nós, atacadistas e distribuidores, nos focássemos dentro das nossas gestões, nos preparássemos melhor, que melhorássemos as nossas demandas, os nossos atendimentos. E isso fez com que a gente conseguisse passar num quase cenário positivo. O número do ranking, a gente pode falar, são 544 respondentes, 218,4 bilhões. Isso aqui é uma amostragem. O setor atacadista atende mais de um milhão de pontos de venda em todo o país. A gente pode dizer que é um serviço que não tem quem faça. Não, não tem quem faça e por isso que eu acredito que o nosso setor ainda vai continuar por muitos e muitos anos. Atender o Brasil, que são vários países dentro de um Brasil só, então o papel do atacadista e distribuidor, que é levar os produtos de primeira necessidade, higiene pessoal, alimentação, limpeza, para todos esses 5.570 municípios, a gente vai conseguindo ter espaço, sim, de prestar esse serviço para o nosso varejo de vizinhança, fazendo capacitação com eles, eles estão nos preparados para concorrer com grandes plays internacionais. O ranking Abad News 2016 já está lançado, todo mundo já sabe, os números são 218,4 bilhões de reais, 544 respondentes. Isso é uma amostra. E eu vou falar com a Daniela Toledo, que é diretora para atacado e varejo da News, que faz essa pesquisa junto com a Abad, a EBC publica, e ela vai nos dizer o que ela destaca nesse ano, quer dizer, desde o ano passado, que é um ano que já vem preocupando. Daniela, tudo bem? Tudo bem. O que você pode destacar deste ranking? Bom, eu acho que o aumento do número de respondentes foi um crescimento bem significativo, que mostra o amadurecimento do setor. Um crescimento do setor que, apesar de toda a crise, mostra um crescimento de 3%, um crescimento que fica abaixo da inflação, então acende uma luzinha e um alerta, mas ainda assim um crescimento com destaque principalmente para as empresas médias e pequenas, que vem, elas sim, apresentando um crescimento acima de 7%, que é bem expressivo. Nós podemos falar que as regiões, norte, centro-oeste, nordeste, compareceram bastante nesse ranking. Muito, muito. Tanto em número de respondentes, nordeste destacou com quase 200 respondentes, o que foi bastante. Em crescimento também, em faturamento, também são as regiões que mais crescem, principalmente o nordeste e o norte. Nossa, sudeste, o que a gente pode falar do sudeste? O sudeste tem uma concentração maior, ele, em percentual de respondentes, representa, acho que em torno de 15%, mas é a maior região em termos de faturamento. quase 40%, 39% do faturamento é concentrado na região sudeste. Uma região já mais madura, mais concentrada e com um percentual de crescimento inferior, que está com um crescimento médio de 3,7% abaixo da média. Obrigada, Daniela, e até o próximo ranking. Obrigada. 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 Obrigado.